Você sabe a diferença entre o Bodercóli e o Ovelheiro Gaúcho? Muita gente acha que se trata do mesmo cachorro, mas são raças bem diferentes. O Bodercóli tem origem inglesa e tem um título de rebanho, sendo ideal para conduzir gado e também ovelhas. A raça não tem característica física, então é comum ver o Bodercóli com pelo longo e também curto. Já o Ovelheiro Gaúcho, como o nome diz, tem origem no Rio Grande do Sul. A raça, assim como os Bodercólios, também auxilia no trabalho no campo. O Ovelheiro Gaúcho é bem mais peludo e tem pelagem mais clara, em tons de marrom e caramelo. A raça, assim como o Ovelheiro Gaúcho.